Tropa, olha só que chegou aqui, ó, Thundercats, esse aqui é o Thundertank da Super 7 Automates. Vamos dar uma olhadinha nesse cara aqui? Essa caixa é enorme, hein? Tropa, bem-vindos, eu sou o Juca Pereira. E é com muita alegria que eu trago esse cara aqui gigantesco, essa caixa é enorme. Eu já vou mostrar pra vocês a escala aqui, que chegou aqui pra mim, tá? Muito bacana essa figura, eu sei, já é uma figura relativamente antiga, né? É um item mais ou menos antigo, saiu o ano passado. Mas eu tinha até perdido a esperança de trazer e tal. Mas aí eu consegui uma oportunidade bacana aqui com o meu amigo José Coyama. Fala com ele lá, foi ele que trouxe pra mim, direto do lado dos Estados Unidos pra minha casa. Consegui pagar aqui, inclusive, um pagamento parcelado. É caro, é bem caro mesmo, mas, né, parcelando a gente consegue dar um jeito aqui. Então quem quiser, fala com o José Coyama que ele traz pra você. De qualquer forma, eu tava sem esperança de ter esse item, né, muito caro. Eu falei, ah, deixa pra lá, vamos ver uma outra oportunidade lá na frente. E aí apareceu a oportunidade e eu consegui trazer junto com o Coyama aqui, foi muito legal. Como esse vídeo vai ficar muito longo, eu não vou contar a história do tanque nem, eu só vou mostrar e depois, numa outra hora, a gente pode contar a história do tanque, tá? Porque fazer o unboxing desse cara aqui vai ser bem legal. É, um ponto bastante importante, eu queria agradecer aqui, uma menção honrosa aqui, é o meu amigo Francisco Sgroli, é o Kiko. Kiko trouxe esse tanque no ano passado pro Brasil, né? E ele marcou comigo, tinha marcado comigo, de a gente fazer o unboxing junto pra eu fazer um vídeo pro canal. E eu, infelizmente, não consegui, tive outros problemas, não consegui a agenda, a gente não conseguiu fazer e aí, infelizmente, ele abriu lá o tanque, obviamente, né, pra não ficar esperando um ano pra eu poder ir lá e ele conseguiu abrir e tal. Mas, de qualquer forma, ele ofereceu pra fazer isso e eu que não consegui me organizar pra poder ter uma agenda comum, tá? Então, de qualquer forma, esse review deve ter feito ano passado com o tanque do meu amigo Kiko. Kiko, obrigado de novo, um beijo no seu coração por ter feito esse convite e esse esforço aí, mas eu realmente não consegui. De qualquer forma, o seu seria esse review aqui, tá bom? Considere-se como esse. Vamos lá, então? Bom, a caixa é gigante, vocês estão vendo aí, né? Vou pegar um seguros pra comparar, pera aí. Pronto, olha aí, ó. Então, eu trouxe o Lion aqui no cantinho, ó, o Lion aqui. E aqui, o G.I. Joe Classified aqui, um Soldado Cobra, pra gente ver o tamanho da caixa em relação a isso, é bem grande, né? Muito legal mesmo, né? Eu vou virando a caixa pra gente ver os detalhes da arte, etc e tal. E aí, a gente vai comentando, tá bom? A parte de trás da caixa é a mesma, mas a parte de cima tem essa parte aqui, tá vendo? Então, mostra aqui os assentos, né? Nessa parte aqui de trás. Mostra aqui a parte do painel. Aqui o canhão e aqui a parte da frente dele, né? Muito legal, né? Vamos ver o outro lado aqui e vou virar aqui. Aqui tem mais coisa aqui, tá vendo? Aqui ele mostra no escuro, tá vendo? Aqui brilha no escuro. Vem aqui algumas ferramentas pro pântaro e aqui as figuras em cima. Vamos ver o outro lado. E aqui só o verso do tanque e os outros dois lados são iguais, beleza? E aqui no verso da caixa tem os detalhes do que tem aqui dentro, tá vendo? Bem bacana, né? Então, antes da gente abrir, Sherman, apresenta pra gente, por favor. Boa aquele recado? É isso aí, pessoal. Então, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha e me fala o que você achou desse bicho aqui. É gigante mesmo, cara. É muito legal. Eu não faço a mínima ideia onde eu vou conseguir colocar esse cara aqui, se eu vou conseguir expor ele. Mas, enfim, uma coisa é trazer, outra coisa é a gente voltar a não achar um lugar pra colocar, não é? De qualquer forma, eu tô muito contente de ter conseguido isso aqui. Eu realmente tinha perdido a esperança. Falei, ah, esse negócio aqui não vai acontecer. Não vou conseguir trazer. Os impostos a caro no Brasil estão mais caros ainda, que agora tem que pagar ICMS e remessa conforme. Eu falei, isso aqui não vai dar certo. Mas aí, consegui por um preço razoável, não é um preço barato, mas um preço que eu fiz a conta e se eu fosse trazer direto, ia me dar muito mais dor de cabeça e saía quase o mesmo preço. Então, eu consegui trazer e parcelei, então foi muito bom. Beleza? Eu vou tirar da caixa aqui, a gente vai mostrando aos poucos, tá bom? Pera aí. Ó, tirei da caixa de papelão, vem com essa caixa de isopor aqui, ó, isopor. Vem toda quadrada aqui, né? Prendendo, aqui vem a tampa aqui, o vidro, né? O visor aqui da parte de cima do tanque. Aqui vem uma carretinha aqui com um tandrilho. E aqui vem o logotipo dos ThunderCats. Bem legal, né? O resto da caixa é todo neutro, tá? Então, eu vou tirar aqui a fita que tá em volta e vou levantar a tampa pra gente ver. Pera aí. Pronto, eu tirei a fita em volta, eu vou tirar a tampa aqui agora. O ódio vai ficar meio ruim, porque eu não tenho microfone, eu uso o próprio microfone da câmera, tá? Então, quando eu for andar pro lado de lá, vai ficar meio ruim. Mas vamos tirar aqui, ó. Vamos lá. Atenção. Olha ele aí, ó. Nossa Senhora, hein? Mas o que que é isso? Que coisa gigantesca. Vou pegar a figura de novo pra aí. Se liga no tamanho do Lion. Caramba, cara. Que coisa monstruosa. Eu vou tirar ele daqui da embalagem e a gente já volta. Pera aí. Pronto, o tropa. Eu tirei aqui, ó. É muito grande, gente. Muito grande, muito pesado. Ele é... E assim, todo... Você mexe nele e vai levantando as partes aqui, né? Vamos lá, então. Primeiro, ele vem com essa caixinha que eu não tinha mostrado antes, ó. Que é uma caixinha aqui de tandrilho, não é isso? É... Essa parte foi feita por fora. Foi pintada de amarelo e foi encaixada aqui. Mas ela não sai. Tá colado, tá? Mas é bem legalzinho, ó. Bem bonitinho. Podia ter um brilho aqui? Podia. Mas acho que tá ok, né? Ele veio com essa ferramenta aqui pro ponto poder usar. Tá vendo? Pra consertar o tanque. Bem legal, né? Tipo, alguma coisa hidráulica aqui, né? Com pressão aqui. Ó, bem bacana, né? Uma chave de boca aqui. Muito bonita, bem feito, né? Bem bacana mesmo. Ele vem com a capota transparente aqui pra você colocar, né? Como se quando ele vai embaixo do água ou tanque, né? Ou quando vai no espaço, coisa do gênero. Tem essa capota aqui, a gente já vai ver. E agora é o bicho aí, meu. Agora vamos ver como é que ele funciona aqui, ó. Bom, primeiro ponto aqui. Eu já vi que ele levanta a pata aqui, ó. Olha que legal. Ele tem uma série de travamentos, né? E aqui embaixo tem o laser. Olha que legal, ó. Bem legal, né? Muito bacana, né? Aqui essa rodinha aqui gira, ó. Tá vendo? Essa parte aqui é colocada aqui dentro, é encaixada. E ele fica assim, tá vendo? Então ele pode levantar a garra aqui pra poder... Mas ele ainda pode levantar mais a garra aqui também. No caso você queira que ele pule, o tanque pule, coisas do gênero. Tá vendo? Muito legal, né? Ó, bem bacana, né? Bem legal. Do outro lado também. A esteira aqui eu já ouvi, ó. Ela é de borracha, então ele se mexe, que não vai pra frente e pra trás. Como é muito pesado aqui, ele não vai dar tração aqui. Mas ele se mexe aqui, essa esteira aqui. Todas essas partezinhas aqui rodam. Bem legal, né? Vamos olhar aqui a capota aqui, a parte da frente. Aqui ele tem o canhão, né? Olha aí. O canhão tá aqui. Vamos lá, então. Vou abrir a boca dele aqui, ó. Aqui também abre, ó. Olha que bacana. E abre a boca aqui. Nesse tanto aqui. Bem legal, né? Bem bacana mesmo. Aqui tem um laser. Deixa eu tirar essa capota aqui. Ó. Sai inteira aqui, ó. Olha que legal, hein? Nossa, capota aqui. Ah, e aqui é o canhão que a gente conhece. Eu já vou pegar a câmera e a gente já vai olhar ali dentro. Aqui é a parte do laser, né? Vou tentar pegar aqui. Vamos ver aqui. Dá pra ver aqui. Aqui, ó. Abre aqui e tem um laser aqui dentro. Tá vendo? Bem legalzinho, né? Ó. Bem bacana. Cabe alguma coisa que você quiser guardar aqui também funciona. E aqui a boca abre também, né? Pra você... Inclusive dá pra colocar aquela caixa aqui dentro, né? Fica bem legal, né? Deixar aqui. Muito legal. Vamos olhar a parte de trás ali. Vamos lá. E aqui a parte do compartimento de carga aqui, ó. Com laser. Olha aí, ó. Nossa, que legal, gente. Ó. Nossa, assim, ó. Tem um monte de coisa aqui dentro. Tem o laser aqui. Tá até num plástico que eu vou tirar aqui. Pera aí. Pronto. Eu tirei aqui o plástico que vem aqui a proteção aqui, né? Aqui, ó. O canhão tá aqui e ele gira. Ó, que legal. Muito legal, né? Ele abaixa também aqui, ó. Caso ele fique guardado, né? Ou ele ergue aqui pra você poder mexer e atirar. Tem até um movimento aqui. Bem legal, né? Muito bacana. Tem os bancos aqui atrás. São quatro bancos. E tem dois aqui na frente aqui. com algum tipo de movimento aqui. A gente já vai olhar esses caras aqui com calma. Muito legal, né? Muito bonito mesmo. Eu vou pegar a câmera e vou botar aqui pra gente poder olhar melhor isso aqui. Pera aí. Tropa, aqui o painel. Olha que legal como é que é. Esse cockpit. Que bacana. Quanta coisa que tem aqui dentro pra gente olhar. Tá vendo? Então aqui o próprio painel aqui em cima, né? Tem algumas leituras aqui. Tem uma simulação de luzinha aqui. Tem um botão. Aqui tem aquela alavanca que ele fica mexendo. Essas alavancas aqui, elas não se mexem. Tá vendo? Que é a velocidade, possivelmente, e direção, né? Da esteira do tanque. Aqui também tem outro, ó. Bem legal. E vários botõezinhos aqui no painel. Aqui a linha aqui da marcha aqui, provavelmente, né? O câmbio. Muito bacana. Bem legal. Depois a gente vai colocar a figura aqui. Indo pra parte de trás aqui, ó. Olha só. Deixa eu tirar aqui o painel do caminho. Tem toda essa parte aqui de controle de tiro aqui e alvo. Fica bem aqui no painel. Tá vendo que legal? Pintado aqui, colorido. Muito bacana. Tem o próprio canhão. O canhão também tá pintado aqui, ó. Olha só que bacana. Olha que legal. Muito bacana, né? Essa partezinha que mexe. Tá vendo a manopla que gira, ó. Se quiser ir pro lado. Pronto. Olha aí, ó. Tá vendo que bacana? Tem um logotipo aqui do Thundercat que tá invertido. E tem vários controles aqui. Do outro lado a mesma coisa. Também deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha aí, ó. Bem legal, né? Tá vendo? Aqui tem um assento pra quatro figuras. É bem estreitinho, né? Vamos ver se cabe depois as figuras aqui também. Uma coisa ruim que eu notei, ó. É que o canhão mexe aqui. Mas aqui, ó. Esse pegzinho aqui. Esse pontinho pra botar o personagem em pé. Não se mexe. Então você gira o canhão e a figura vai ficar parada. Deveria rotacionar a base toda, né? Porque daí você viraria o canhão com a figura presa, né? Então aqui eu achei que comeram bola nesse ponto. Esse cara aqui, como eu falei, ele desce aqui pra gente poder guardar. Muito legal, né? Sensacional. Pronto. Vamos colocar os nossos personagens aí dirigindo aí o bicho aí. Vamos lá. Vamos tentar aqui. Tá. Muito bacana, né? Vamos lá. Nossa, eu tô empolgadão com esse bicho aqui. Vamos ver como é que cabe aqui ou não? Pronto. A gente botou o cantro ali dirigindo. Que legal pilotando ali. Vamos botar o Lion aqui. As figuras elas não dobram muito a perna, né? Elas não dobram muito. Então fica meio complicado. Mas eu acho que quando eles foram projetar, eles pensaram nisso já. Mas não fica o melhor sentado possível, né? Pronto. O Lion coube aqui também, ó. Aí é o lugar do Lion, não é isso? É isso, Haroldo. Agora vamos ver o Tiger ali atrás, se a gente consegue colocá-lo. É, não fica muito bom colocado ali atrás, tá? Ele não fica bem colocado aqui. Ele fica até caindo aqui. Depois a gente já vai olhar no detalhe aqui. Vamos botar a Chitara aqui, então. Vamos ver se ela fica melhor. A Chitara fica boa. Então tá bom. Então é isso. A Chitara ficou legal. O Tiger não ficou bom ali, não. O Tiger tem que ficar em cima aqui do laser. Senão vai dar errado. Vou achar aqui por aí. Aí, ó. Fica assim. E aí, gostaram? Aquelas cadeirinhas de trás ali são bem ruins. Então não cabe todo mundo direitinho ali, não. Só a Chitara que ficou bom. Então, aí precisa ver como é que faz. Mas de qualquer forma, vale a pena, né? É um negócio muito bonito mesmo. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Pronto, olha aí. Tá vendo? Vamos olhar o Tiger aqui e a Chitara. Como é que eles estão aqui atrás, ó. Tá vendo? Então ele não tá muito bem, ó. Olha só. Eu só coloquei aqui. Mas ele tá totalmente solto, ó. Não tem nem onde ficar direito. Tá vendo? A Chitara ficou melhor, ó. Inclusive o cabelo dela prende aqui no banco. Então é bom ela ficar bem mais fixa. Mas o Tiger tá totalmente solto aqui. Aqui de trás ele fica melhor? Não, não fica. Fica muito ruim. Então ou o Tiger usa o canhão ou ele vai ficar caindo aqui dentro do tanque. Tá? Infelizmente não ficou bom. Vamos fechar aqui a tampa. E aí? Ficou da hora, né? Aqui a partida do tanque da frente aqui. Olha que bacana que fica. Sensacional, né? Baixar aqui a pata. Baixar outra pata. Fechar a boca. Fechar o canhão. Pronto. Fica assim, tá vendo? Fica um vãozinho aqui, ó. Mas é por causa de abrir a boca aqui, ó. Tá vendo? Tem esse vãozinho aqui. Mas aí eu entendi depois que quando levanta aqui a boca dele fica esse buraquinho aqui. Incrível, né? Ficou lindo demais. Nossa, que coisa bacana. Esperar o Willi Kit e o Willi Cat eu ponho aqui junto com o Snurf depois pra ver como é que fica todo mundo junto. Mas eu adorei. Bom, é isso, Troll. Quero mostrar pra vocês hoje. Esse tanque é muito grande, é muito massivo. Eu não consegui mostrar tudo que eu gostaria, todos os detalhes. Porque realmente é difícil de mexer nele. Mas acho que deu até uma ideia do tamanho desse cara aí, né? Deixa eu botar meu Diogo Classify aqui pra gente ver o tamanho do bichinho. Olha aí, ó. A lição é espera, uma hora aparece. E sabe que aqui no Brasil alguém já trouxe e quer revender e já tá aqui. É só pegar na casa da pessoa, botar no correio. Então acho que às vezes vale a pena. O importante é a gente não se afobar. Eu achei que realmente eu não ia ter esse item na minha coleção. Esse item aqui ia ficar de fora da minha lista, infelizmente. E pã, de repente apareceu aqui. Não paguei ainda, né? São 10 parcelas. Eu paguei duas. Faltam. Ainda faltam 8. Mas pretendo pagar todos pra não dar calote. Não dar calote no Coyama, né? Mas enfim, tá aqui. Valeu a pena. Obrigado pelo review. Obrigado por chegar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E Thundercats! Roo!